Quando a gente pensa em setores, a gente tem que pensar, porque como nós somos um Estado não tão industrializado, digamos assim, apesar de ser o maior do Nordeste mais industrializado, mas ainda nós somos muito importadores de produtos e a Bahia, por ser o maior mercado, termina sofrendo mais. A Bahia, por ter mais fronteiras, mais fronteiras com os demais Estados, também é mais, digamos assim, assediada. Mas temos que ver o encadimento produtivo, o encadimento produtivo pode ser uma grande resposta para tudo. Se me fala saneante, se nós tivermos um encadimento produtivo mais local, mais competitivo, nós temos condições de dar mais competitividade aos saneantes, não só para o mercado interno, quer seja para substituições de produtos que vêm fora do Estado, quer seja com o próprio crescimento da economia, com o aumento da competitividade. Isso é a mesma coisa, como diz Cosméticos, nós estamos conversando muito forte com o Estado e certamente o nosso Carlos Henrique, que é o presidente eleito da FIEB, dará continuidade a isso? Já não, está dando continuidade a isso, para talvez criarmos um novo polo para pequenas e médias indústrias na cadeia de saneantes e cosméticos, num polo industrial. Estamos discutindo a área, já tem mais ou menos identificada. Não cabe agora a gente poder adiantar mais que isso, já que não está definido. E na verdade, deverá ser uma ação conjunta com o apoio do Estado. Isso poderia acontecer. Mas, olhando o encadeamento, o que nós temos? Nós temos toda essa cadeia, como eu falei agora, de sustentabilidade na área da água indústria, quer seja pela Agave, quer seja pela Macaúbas, nós podemos criar grandes oportunidades nesse encadeamento. Nós temos também a parte das energias fotovoltaicas, energias eólicas, que vão permitir alguns outros tipos de encadeamento, como a produção de hidrogênio verde. Isso é coisa de grande empresa. Mas quantos equipamentos, quantos serviços, quanto fardamento poderá vir com a própria BID para beneficiar o encadeamento produtivo local? Então, na hora que você tem uma BID, que poderá ter mais 1.500 funcionários, digamos assim, ou mais ainda, dependendo do encadeamento que ela forme aqui, com fornecedores. Ela poderá trazer fornecedores, obviamente poderá trazer fornecedores de alta escala, mesmo que, por sua vez, vão demandar outros fornecedores. Então, você tem a cadeia toda do supply chain que pode ser motivada por empreendimentos locais. E, com isso, você traz desde o funcionário, desde aquele funcionário que vai ter condições de contratar um colaborador para a sua casa, mas também eles vão precisar de alimentação, vão precisar de fardamento, vão precisar de calçados. E isso vai se alimentando uma cadeia que a gente pode dar massa crítica para que se estimule e desenvolva a indústria local. Sabe, são várias alternativas que a gente tem que somar. Qual é a tendência da nossa Bahia para o setor industrial? E aproveitar essa oportunidade. A parte renovável, de cadeias produtivas, que tem a ver também com energias renováveis, que é o caso do Agave, que é o caso do Tamacaúbas. E vemos algumas características peculiares que nós podemos fazer. Nós agora inauguramos também, lançamos, inauguramos, lançamos, o Cimatec Mar, que trará projetos de alta envergadura na área de petróleo e gás principalmente, mas poderá também criar as condições para a indústria criativa do mar. Tem tantas oportunidades, uma Bahia de Todos Santos enorme que nós temos aí, a segunda maior Bahia do mundo, e que é tão mal aproveitada. Tão mal aproveitada. E nós temos investimento na área de logística. Nós temos a Fiol, que está andando, gostaríamos que andassem na velocidade maior. Certamente poderá de vir junto, em que time eu não saberia dizer, mas o porto, o porto lá da Bami. Temos o porto que está discutindo. Temos toda a discussão que o estado, eu acho que está bem evoluído, da FCA. Nós temos a FCA hoje que liga o Juazeiro até aqui a Bahia, passando por algumas cidades que estão inoperantes. E tem mais um trecho que vem de Minas Gerais para cá, que a ideia que está se construindo aí é para que a gente possa, o estado, receber de volta e com isso fazer as PPPs, ou fazer as concessões necessárias para que isso possa motivar. Por quê? Porque nós temos um grande outro vetor de crescimento que o mundo pode demandar, a velocidade dos problemas mundiais é que pode interferir, que é a de mineração. Nós temos o mesmo veio mineral que está em Minas, e que cruza o oceano para ir até a África, ele passa pela Bahia, cada um com suas peculiaridades, mas nós temos muita riqueza mineral, e sim os grandes problemas que existem da exploração passada que tem em Minas Gerais. Então nós temos uma grande janela de pós, não só os minerais básicos, como terras raras, uma série de outros minerais que podemos fazer, mas aí vem o modal logístico, ele é importante. Então tudo isso, e como modal logístico funcionando, você tem aquela agregação de investimentos acessórios. Se formos através de uma ZPE, você tem também os investimentos acessórios na ZPE, se for através também mesmo logística para poder criar uma linha de abastecimento, você tem uma série de outras coisas. Isso requer tempo e planejamento. A velocidade, o que nos cabe, é acompanhar, sugerir, propor, estimular e cobrar.